Na Indonésia, já está em curso uma operação de busca na sequência do desaparecimento de um Boeing 737 que seguia rumo à ilha de Burneo. O aparelho, pertencente a uma companhia aérea indonésia, Shiryu Ijaya Air, levava a bordo 62 pessoas, incluindo os membros da tripulação. Já enviámos várias embarcações da Marinha. A polícia também enviou outras seis embarcações para as operações de busca e salvamento. O avião descolou do aeroporto internacional de Jakarta, a capital da Indonésia. Quatro minutos após a descolagem, as comunicações com a torre de controlo cessaram. Tudo aponta para que o avião se tenha despenhado no mar, próximo a ilhas situadas ao largo da capital. As autoridades já prepararam um centro de crise para lidar com esta tragédia.